É um Ki impressionante. E então, Mestre, você anda escondendo só a força da gente, não é? Ah, isso é demais. Os meus punhos estão até tremendo. Essa é a força do Mestre Kami quando ele não tá pegando leva. Pelo jeito o senhor anda treinando bastante escondido, não é? Ah! Ah! Mestre Kami, honestamente eu adoraria continuar lutando com você, mas agora não vai rolar. Oh, ele fugiu! Eu tô contando com você, Tenchihan. Vamos, Goku. Calcio. Detém os movimentos da Yuri por um tempo. Cadê? Cadê ele, gente? Ah! Zema! Honzero! Toma! Não, não olha! O feitiço da Yuri foi quebrado. Muito bom, é agora. Ó céus, ó dia, ó vida. Tchau, tchau. Obrigado.